Essa canção vai nos fantástica, uma canção de uma luta, se é do Chico ou se é do Corpinho. Se é do Chico, vamos cantar. Ok. Sou eu, e você, e você, e eu me engano, e chantei o meu amado. Em todos os desenhos, todo lindo, vou estar. A casa, a montanha, dois covens do céu, e o sol, o baço, o rio, o papel. Sou eu, e você, e 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 eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Sou eu, e 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL